Está acontecendo neste momento no Fórum Criminal de João Pessoa o júri popular de Francisco Lopes, o homem acusado de estuprar, matar e ocultar o corpo da enteada Júlia dos Anjos que tinha 12 anos de idade. Quem está acompanhando ao vivo é o repórter Lucas Macieira, vamos falar com ele. Bom dia meu querido Lucas Macieira, quais atualizações você nos traz agora em relação a esse julgamento do Francisco Lopes acusado desse crime bárbaro, cruel, que com certeza chocou toda a Paraíba. Olá João, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Correio Verdade. A grande expectativa nesse momento é para a novidade que a defesa do acusado, a defesa do Francisco, que era o padrasto da Júlia, conhecido como Sabóia, diz trazer para este julgamento. Eles afirmam que vai ter um fato novo que é o Francisco sim cometeu o crime de ocultar o corpo, mas que ele não teria sido o responsável por matar a Júlia, que outra pessoa teria feito isso, uma outra pessoa teria participado desse crime e que o Francisco apenas ocultou o cadáver. Nesse momento está sendo ouvida a mãe da Júlia, ela que é a quinta testemunha a ser ouvida. O primeiro a ser ouvido foi o delegado que presidiu o inquérito, o Héctor Azevedo. Ele inclusive relatou tudo o que foi perguntado, na verdade, tanto pelo Ministério Público, quanto pela defesa, como pela juíza, a Ilza Fabiana Borges. Como foi que foi conduzido esse inquérito? Que conclusões ele chegou? O que é que despertou a desconfiança do delegado? Ele relatou tudo isso aqui para o júri, para os jurados, inclusive, são sete jurados no total, quatro homens, três mulheres. Também serão ouvidas sete testemunhas. Nesse momento, como eu já falei, está sendo ouvida a quinta testemunha, a mãe da Júlia. E o delegado, o Héctor Azevedo, falou sobre, desde o início, que o primeiro caso chegou para ele como desaparecimento. A menina estava assumida desde o dia 7 de abril de 2022. No dia 9, chegou para eles a informação de que uma menina, um adolescente de 12 anos de idade estaria desaparecida. E o delegado relatou, principalmente, o comportamento do Francisco, o padrasto dessa menina, que ele se mostrava sempre muito solícito, mas ele percebia uma certa frieza. Ele tentava demonstrar emoções. Inclusive, isso foi relatado pelo Héctor, pelo delegado que presidiu o inquérito aqui, na manhã de hoje, enquanto a primeira testemunha ser ouvida pela juíza, ele disse que ele aparentava demonstrar, querer demonstrar uma emoção, mas isso ficava forçado, não era algo natural. O delegado disse que percebeu isso. Isso foi um dos pontos, além de outros, que fizeram ele ligar o sinal de alerta. Como você já falou aqui no destaque, esse juro está acontecendo de portões fechados. A imprensa teve acesso, sim, mas no caso das TVs, apenas os repórteres puderam acessar o pleno. Os cinegrafistas, os câmeras, ficaram do lado de fora, justamente para preservar a integridade das testemunhas. Também até do próprio Francisco, que não poderia ser filmado. Ele chegou aqui, a previsão era que esse júri começasse às 9 horas da manhã, mas só foi começar realmente ali com os procedimentos, as burocracias, por volta das 9 e meia da manhã. O Francisco foi trazido, acompanhado por dois policiais penais. Ele, inclusive, ficou sentado entre esses dois policiais penais, ficando sempre, não chorou, nada do tipo, estava com uma postura até altiva, de cabeça levantada. O único momento em que o Francisco chegou a demonstrar algum tipo, esboçar algum tipo de reação, era quando ele confirmava algumas falas que o delegado falava em relação ao inquérito, a exemplo do dia em que ele confessou o crime. Enquanto o delegado relatava como foi essa dinâmica de confissão, essa dinâmica de confissão, o delegado ia relatando isso para a juíza, como foi, tinha conversando com ele, que ele tinha caído em contradição, num ponto muito importante que eu quero destacar aqui dessa história, em relação ao carro do Francisco. Por que tem essa história? Porque neste dia, na madrugada, o carro do Francisco estava estacionado do lado de fora do prédio. E esse foi o primeiro ponto que gerou a desconfiança dos investigadores. Por que? Ele normalmente guardava o carro dentro do prédio, no dia do crime o carro estava do lado de fora e numa área onde não tem câmeras. Então, quando ele foi questionado, porque ele foi visto por uma vizinha, o Francisco, o padrasto, ele foi visto por uma vizinha acordado durante a madrugada, ali depois das três horas da manhã. Então, ele alegou à polícia que estava do lado de fora da casa porque ia colocar o carro para dentro do prédio. E aí, uma coisa que chamou a atenção da polícia é porque, nas imagens da câmera de segurança, não dá para ver o carro, mas dá para ver a luz do farol. O movimento que o farol do carro fazia não dava a entender que ele estava indo com o carro até o portão do prédio, como ele alegou durante o seu depoimento, e que não conseguiu guardar o carro porque o portão estava com o cadeado. Então, o que foi que o Francisco alegou, só para ficar mais claro? Ele disse que estava acordado porque foi guardar o carro. Então, ele entrou no carro, foi até o portão do prédio para guardar na garagem, só que ele percebeu que o prédio estava fechado com o cadeado, não conseguiu por essa razão, logo depois voltou com o carro para o mesmo ponto onde ele estava estacionado. Só que o que os investigadores conseguiram constatar com as imagens durante a investigação, com a imagem que foi disponibilizada, é que o movimento do farol do carro, só tinha o carro dele ali estacionado, o movimento não dava a entender que o carro foi até o portão e voltou, mas que foi a um sentido contrário. Então, esse ponto já começou a gerar desconfiança. Inclusive, um dos investigadores, o Héctor, foi o delegado que presidiu o inquérito, a segunda testemunha, foi um agente de polícia que participou dessas investigações também, ele chegou a informar que acredita, inclusive, que ele teria inventado essa história do portão, que ele estava acordado na madrugada para guardar o carro, justamente porque ele percebeu que foi visto por uma vizinha. E aí, como é que ele iria justificar que estava acordado na madrugada, da noite anterior em que a menina realmente estava desaparecida? Então, isso foi um ponto de desconfiança. E nesse momento em que ele estava falando sobre a confissão, que foram contestar o Francisco, que é conhecido como Sabóia, o padrasto da menina Júlia, enquanto ele estava nessas idas e vindas à delegacia, quando os policiais foram contestá-la, dizendo, olha só, você mentiu, porque as imagens mostram uma outra coisa, as imagens mostram uma outra coisa, então ele decidiu confessar. E enquanto o delegado e o investigador falavam isso, o Francisco, que estava acompanhando esses depoimentos, assentia com a cabeça, como se estivesse confirmando aquilo. Durante o intervalo, antes da mãe ser ouvida, teve um intervalo, na verdade, a juíza, para que os testemunhos pudessem ir ao banheiro, tomar uma água e tudo mais. E durante esse intervalo, nós conversamos com o advogado de defesa do Francisco, e ele falou um pouco sobre essa novidade que eu mencionei no início da minha entrada, de que uma outra pessoa teria participado, e que o Francisco não teria sido o responsável por matar a Júlia. Vamos acompanhar. Se espera que o plenário revele quem realmente foi o autor do crime. Francisco deve ser responsabilizado no dia de hoje, sim. A defesa não pede sua absolvição, pede sua condenação, mas a condenação tem que vir de maneira justa, na medida da sua culpabilidade, com os seus atos que foram praticados naquele momento. O Francisco não matou. A defesa tem essa informação desde o início, ou é uma informação nova para vocês? A partir do momento que nós assumimos o caso. E aí, a partir desse momento, o Francisco traz essa informação de que ele não é o autor do homicídio. Ele não comete o homicídio. Ele auxilia na ocultação. Inclusive, o promotor do caso, Demetrios Castor, representante do Ministério Público, representante da acusação, disse que os elementos do caso não mostram, não dão a entender sobre essa situação. Se a defesa for apresentar realmente que tem uma outra pessoa envolvida, eles precisam provar isso. E o promotor falou que caso eles não consigam provar, o Francisco vai ser enquadrado em mais um crime, que seria de denúncia falsa, denunciação caluniosa. Então, a gente vai seguir acompanhando aqui. O júri, como o pessoal tem falado aqui, tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Como eu disse, já foram ouvidas cinco testemunhas. A gente vai seguir acompanhando aqui o pai da menina Júlia, que mora no estado do Paraná. Também é uma das testemunhas que foram arroladas. A defesa não arrolou nenhuma testemunha, apenas o Ministério Público. E o pai da Júlia vai participar por videochamada. Então, a gente vai seguir aqui acompanhando os desdobramentos aqui desse caso, o desenrolar desse júri. E a gente espera também trazer o resultado. E assim que a gente tiver a informação de quem teria sido envolvida, segundo a defesa, neste crime, para além do Francisco, a gente volta aqui ao vivo e traz as informações no Correio Verdade. João Mar, siga atento. Qualquer coisa, chamo vocês e entro novamente, amigo. Ok, obrigado, Lucas, pelas informações aí ao vivo, direto do Tribunal do Júri, aqui em João Pessoa. Olha, essa conversa, para mim, é uma conversa fiada, de que não foi o Francisco quem cometeu o estupro e o assassinato aí da pequena Júlia. É conversa fiada, né? Todo esse tempo, e ele ainda não disse quem é, aí o advogado todo respeita, eu quero que o plenário revele quem foi. Não, homem, é ele que tem que dizer, olha, doutor, não fui eu, foi fulano de tal, se é que é verdade, eu acho que não. Foi fulano de tal quem matou, fez isso, tal, 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 tal. E eu apenas, por algum motivo lá, que ele vai ter que justificar, se é que a história é essa que ele está inventando agora, que não foi ele quem matou, me obrigou a ocultar e tal. Mas não foi ele, e nem ele disse quem foi, é muito fácil, né? É muito fácil, mas a justiça não é boba, não é tola, e claro, não vai engolir esse tipo de conversa, a não ser que ele indique, efetivamente, sendo verdade, quem é que matou, então, a pequena Júlia. E eu lembro que na época, na época, a primeira pessoa quem aí apontou o Francisco como responsável pela morte da Júlia, foi a avó materna da Júlia. Nós estávamos ao vivo, lá próximo à casa da Júlia, a bisavó, né? Foi a bisavó, ah, ela é a avó da mãe de Júlia, ou seja, a bisavó da pequena Júlia. Nós estávamos ao vivo lá com a nossa equipe, salvo engano, era até a Jaceline quem estava no local, e ela veio aos gritos, dizendo, prendam o Francisco! Foi aquele cabra safado quem matou minha neta, prendam o Francisco! Nós estávamos ao vivo, eu não esqueço nunca dessa cena. ou seja, a bisavó da pequena Júlia foi a primeira quem levantou, então, a desconfiança em relação aí ao Francisco Lopes. Se não foi ele, diga quem foi. Diga quem foi? Se não foi você, então diga quem foi. Até hoje, ela não disse quem foi. Não, não fui eu. Quem foi? Ele não fala. Não fala, então é você. Não tem outra versão. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco, a gente volta, trazendo, então, mais detalhes e mais informações em relação ao julgamento aí do Francisco Lopes.